Fazendo legal, 2 minutinhos, 2 minutinhos e 25 segundos eu vou te ensinar a tocar essa música aqui do Hungria Que é Amor e Fé Ouvi ela agora, achei bonito e vou mostrar aqui o que eu tô ensinando pra fazer É assim, tom de sol Tom de sol você vai pegar uma corda de dó Não importa a posição, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse Pode ser qualquer um Você vai tocar o dó Em sequência você vai tocar o ré, pode ser esse, 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 pode ser qualquer ré Tocou o ré E em seguida vai ser o Mi Só que esse eu peço, por favor, que você ponha o Mi com nona Porque fica muito bonitinho, entendeu Aí fica assim Já que eu ensino a batida, beleza Fica assim, ó Eu vou ensinar umas 3 batidas aqui porque fica tudo bacana nessa música, entendeu Aí eu não sei com tela bem, entendeu Eu só vou dar uma só fechada aqui Aí deixa eu ver Entendeu É a batida assim, ó A principal que eu quero te falar é essa aqui, ó A principal que eu quero te falar é essa aqui, ó Você vai fazer assim com o dedão, ó Entendeu Da corda 5 pra baixo Aí Só a minha corda 7 Isso mesmo, assim, ó É puxar as duas primeiras, Mi e Si Aí faz assim todos Se você quiser fazer isso aqui, ó Fica estiloso, entendeu Se eu botar ele aqui pra tocar pra eu acompanhar aí O que você quer Beleza, galera O vídeo vai acabar agora Se inscreve, deixa o like É nóis Tchau Tchau